O aumento do número de pessoas fazendo o Enem fez com que a prova de linguagens ficasse muito mais importante. Se você quer faculdades concorridas, como por exemplo, medicina, você tem que ter uma taxa alta de acertos nessa prova. E aí a pergunta que você me faz é, Profinho, quantas questões eu tenho que acertar em linguagens para conseguir fazer uma taxa de acertos razoável, uma nota boa? Eu vou te falar, 35 ou mais acertos. E aí nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz esses 35 ou mais acertando as questões fáceis da prova, exatamente. Vou te mostrar nesse vídeo como que eu faço para identificar questões fáceis. Esse vai ser o primeiro ponto. O segundo ponto vai ser da nossa aula, como identificar questões difíceis. Aí alguém vai falar assim, é óbvio, a partir do momento que ela não é fácil, ela passa a ser difícil. Não, 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 não é assim não. E o terceiro ponto, que é o mais importante da nossa aula de hoje. Fica no terceiro ponto. Se tu quiser, já pula para o terceiro... Aqui, ó. Pula para o terceiro ponto porque ele é o mais importante da aula. Que é esse aqui, ó. Como fazer questões do Enem na parte de linguagens sem ler o texto, mesmo sem conhecimento sobre o assunto. Caraca, vai ser muito bom esse terceiro tópico. Pula para ele logo se você quiser, mas eu aconselho fortemente que você siga a linha de raciocínio aqui do Profinho. E se você quiser que eu faça um vídeo aqui, deixa eu pensar no título bem legal. Entrevistando alunos 35 mais de linguagem. Vários alunos esse ano agora do Enem conseguiram tirar 35 ou mais, devido com 38 acertos de linguagem no ano mais difícil. Muito lindo. Quer que eu faça esse vídeo entrevistando alunos 35 mais? Bota nos comentários. Profinho, faça este vídeo. Vamos lá então, galera. Como que eu faço para identificar essas questões fáceis? Estou folheando o caderno de questões. Se a questão for composta por imagens, calma. Dependendo da imagem, ela pode ser fácil ou pode ser difícil. Então, encontrou uma imagem, faça a seguinte pergunta. Essa imagem é uma tirinha, é uma charge, é uma ilustração ou é uma campanha publicitária? Então, você pode fazer, está autorizado a fazer, porque essa questão tende a ser fácil. Te mostrarei agora, com base nessa prova do Enem. Estou aqui na prova do Enem. Questão 7. Por exemplo, a questão 7 tem uma campanha publicitária de um cachorrinho. Então, essa questão é uma questão fácil. Questão 9, uma questão publicitária. Direção, bebida direção, fácil. Eu falo sobre convencer o público-alvo. Inclusive, o último tópico dessa aula, o tópico 3, que eu ensino você a acertar questões sem ter que ler o texto e sem conhecimento sobre o assunto, tem muito a ver. Eu não vou falar no spoiler, não. Vê, vê o terceiro ponto da aula de hoje. Questões assim, campanhas publicitárias e tal, são questões fáceis. Se forem tirinhas, também são questões fáceis. Essa prova aqui, questão fácil. Questão fácil. Ah, então beleza, profinho. Isso aqui também é uma imagem, né? Opa, calma. Isso aqui é uma imagem, tá? Mas, toda vez que você estiver diante, der uma imagem e tiver escrito assim, ó, na fonte, olho sobre a tela, corre dela. Porque é uma questão difícil. Olho sobre a tela é a pintura. Então, pintura entra num outro ponto. Antes de eu te falar sobre em que momento que se encaixam as pinturas, as esculturas, vou te mostrar. Se a questão for composta por textos, elas também podem ser fáceis. Ah, profinho, quer dizer que os textos pequenos, eles são os mais fáceis que os textos grandes? Não, nada disso. Texto pequeno e grande não tem nada a ver com o nível de dificuldade do texto. O que tem a ver com o nível de dificuldade é se ele é em prosa ou se ele é em verso. Como assim? O que é um texto em prosa? Um texto em prosa é um texto que é tipo um texto normal, escrito assim, em forma de parágrafos normal. Parágrafo, parágrafo, período. Isso aqui é um texto em prosa. Texto em prosa é o oposto do texto em verso. Então, por exemplo, esse aqui é um texto, meu irmão, um texto em verso aqui. Esse aqui, ó, texto em verso. Então, só para você entender, esse cara aqui é um texto em verso, em que eu tenho versos, estrofes e tal. E esse texto aqui, ó, é um texto em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto com períodos e parágrafos. Esse aqui, então, é prosa e esse aqui, então, é verso. Isso que determina a dificuldade da questão. Se for um texto em verso, vai ser um texto mais difícil. Se for um texto em prosa, ele vai ser um texto mais fácil. E outra coisa, se for em textos comparativos. Como assim? O que é um texto comparativo? É um texto que compara um com o outro. Por exemplo, esse texto aqui é uma questão certa e uma questão fácil. Texto comparativo. Então, você já aprendeu a identificar questões fáceis. Pela lógica do raciocínio que eu estou trazendo, não é para você começar fazendo a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 na ordem numérica. Você tem que seguir a ordem dessa dificuldade das questões. Então, vai folheando, vai começando a fazer as questões de imagens, tira, enxagem, ilustração, campanha. Acabou esse tipo de questão? Faz texto em prosa e textos comparativos. Beleza? Segundo tópico da nossa aula. Como identificar questões difíceis? E tudo isso que eu estou fazendo está construindo um raciocínio com você para que no terceiro tópico você aprenda a fazer questões sem ler o texto e sem ter conhecimento sobre essas questões, tá? Você vai conseguir acertar mais questões assim. Questões difíceis. Se elas forem compostas por imagens. E essas imagens, elas podem ser quadros. E aí, toda vez que entrar o quadro, vai entrar lá. Pintura é óleo sobre a tela. Se tiver lá óleo sobre a tela, você já vai saber que é sobre uma pintura. E geralmente vai trazer uma pintura, ele vai fazer uma pergunta ali de literatura, vanguardas, são questões mais difíceis. E se o texto for inverso ou for texto literário? Por exemplo, por exemplo, esse texto aqui ó, questão 31, é um texto em prosa. Mas, lá no enunciado, você percebe que ele fala de romance de 30. Então, quando fala romance de 30, é um texto literário. Você vai deixar essa questão por último. Show? Então, você já sabe o que é uma questão fácil, como é que identifica uma questão difícil. É óbvio que existem mais subdivisões, mas para efeito de começo de conversa, você já está ligado nisso. Nossos alunos da Masterclass Enem já estão ligados nisso há muito tempo e fazendo questões muito, muito mais fáceis. E agora chegou o ponto que eu mais queria aqui do vídeo, que é o nosso terceiro tópico da aula, que é Como fazer questões sem ler o texto, mesmo sem conhecimento sobre o assunto? Vou te trazer três macetes, tá? O macete da saúde, o macete da fonte e o macete do conscientizar. Profinho, o que é o macete da saúde? Fica ligado que eu vou te mostrar. Preste atenção. Toda vez que uma questão sobre saúde no Enem... Já viu, né? Questões do Enem falam sobre o estilo de vida da saúde, como construir a saúde da população. Se estiver falando sobre visão ampliada de saúde, preste atenção nisso. Ou no texto, ou na fonte, ou no enunciado, falando sobre visão ampliada. A resposta vai ter a ver com renda, condição financeira ou aspectos sociais pobres e ricos. Muito fácil isso aqui, ó. Não precisa ter conhecimento de nenhum tipo de assunto para você fazer esse tipo de questão. Então, por exemplo, olha só, sem ler o texto, tá? Sem ler o texto. O texto permite relacionar uma prática corporal com uma o quê? Visão ampliada de saúde. Opa, opa, opa. Então, eu já vi que ela tem a ver com visão ampliada. A resposta, ela vai ter a ver com dinheiro, renda, condição financeira, ricos versus pobres, que é a nossa divisão da sociedade, certo? Então, qual que é a resposta a partir disso? Letra B. Caraca, muito bom! A condição financeira. Essa questão aqui, muito boa também, ó. Dois textos. Sem ler o texto, tá? Ó, vamos lá. O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudança de estilo de vida e saúde, apresenta uma visão. Aí, beleza. Aqui, ó, na fonte, tá aqui, ó, visão ampliada. Ampliando, tá vendo aqui, ó? Visão ampliada. Tem a ver com o quê? Aspectos sociais intervenientes na prática desses físicos. A ver a letra B. Essa próxima aqui, ó. Olha só, sem ler o texto, hein? Tô lendo e nem ler o texto, tá? Com base na pesquisa de uma visão ampliada de saúde. Opa, opa, opa. Visão ampliada de saúde. Qualquer resposta. Provo a melhoria da aptidão física, não. Combata o sedentarismo, não. Facilita a adoção de prática desses físicos com ações relacionadas à distribuição de renda. Gabarito letra C. Então, de bola, entendeu, né? Se esse macete não merece o teu like, não merece que você se inscreva no canal, então nada mais vai te fazer se inscrever nesse canal, tá repreendido. Segundo macete. Se a palavra na fonte do texto for a mesma palavra da alternativa, ela vai ser o gabarito. Vou usar, inclusive, o mesmo exemplo lá que eu dei aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É fonte do texto. Aptidão física e saúde na educação física e escolar. Ampliando o enfoque. Tá vendo aqui, ó? Palavra ampliando. Se tiver alguma dessas palavras dentro da alternativa, a alternativa tá certa. Então, por exemplo, cabelo de letra B, ó. Por quê? Porque tem visão ampliada. Isso é coincidência? Não, não é coincidência isso não, cara. O que que é a fonte de um texto? É o título do texto de onde o professor que montou aquela questão pegou. Então, sei lá, peguei um texto desse livro aqui, ó. Mais de sete. Tô de bola. Peguei um texto aqui desse livro. O título do livro, obrigatoriamente, tem que colocar na fonte. E o título do livro, que vai estar na fonte, é o resumo principal das ideias daquele texto. Então, a fonte nada mais é do que o resumo de todas as ideias. E, geralmente, o autor ou o professor, quando ele pede ali, quando ele monta uma questão, ele quer que você identifique o resumo daquele texto, aquela ideia. Tem mais, tá? Ó, falando ao outro, vem aqui, ó. Júbilo, memória, noviciado pela paixão. Memória. Qual que é o gabarito, então? Palavra memória, entendeu? Mesma palavra que tá na fonte, que está também no enunciado. Mesma palavra da fonte. É uma técnica pra você conseguir fazer questões no sufoco. O ideal, óbvio, é você ter um conhecimento. O ideal é conseguir ler todos os textos. Mas eu sei que nem sempre acontece isso. Então, tem que ter essas técnicas. Ok. E agora, bora pra terceiro macete, que é o macete do conscientizar. Se você identificou que o texto é uma campanha ou que tem uma função apelativa, se tiver a palavra conscientizar na alternativa, essa alternativa vai estar certa. Se tiver a campanha no texto ou um texto sobre uma função apelativa, você vai ter que saber o que é função apelativa, aquela função que visa convencer, que visa alertar. Ela, geralmente, uma campanha publicitária é função apelativa. Se tiver a palavra conscientizar na alternativa, essa alternativa vai ser o gabarito. Por exemplo, aqui tem um quadrinho, inclusive, que eu passo pros meus alunos da Masterclass Enem e do Método de Igualdade Sem Segredos, que é o quadrinho de palavras. Quadrinho de palavras de comando, que a gente chama. Ó, tem uma questão do Enem. Aqui eu tenho um anúncio publicitário. Tá vendo aqui, ó? Show. Se tiver a palavra conscientizar na alternativa, essa alternativa vai estar certa. Isso acontece muito. O Enem sempre repete esse tipo de padrão. Outra questão. É uma campanha publicitária pra alertar sobre a questão da água no mundo, que tá acabando. Ó, acabado de letra B. Coincentizar. Show. E aqui são várias e várias questões que eu reuni ao longo dessa minha experiência de professor de sala de aula raiz. E te mostro isso aqui, ó. Campanha publicitária. Função apelativa. Coincentizar. Função apelativa. Coincentizar. Coincentização também, né? Pode ser conscientização. Coincentizar também ali, ó, no cantinho. Coincentizar aqui, ó. Função apelativa. Tem que identificar o que é uma função apelativa. Identificou, pá. Não precisa nem ler o texto todo. Ou só ler o primeiro, ou então algum elemento que já configure isso como função apelativa. Tudo de bola. Mas você não é bobo, né? Você tem que ter uma mínima noção da... Você tem que ler pelo menos a alternativa toda. Então, por exemplo. Aqui tem uma... Aqui tem uma charge. Uma charge, né? Que fala sobre o fumante que tá atacando o cara que não fuma. Esse cara aqui é chamado fumante ativo. E o cara que não fuma, que recebe o cigarro, o cheiro do cigarro sem fumar, ele é chamado de fumante o quê? Passivo. Ok? Aí, beleza. O aluno afobado já vai ver. Ah, legal. Olha só. Fumante é... Gabarito e letra C. Conscientização. Mas lê a alternativa toda. Conscientização dos fumantes passivos. Cara, ele não tem que conscientizar o fumante passivo dos riscos. Ele tem que conscientizar o fumante ativo dos riscos. Então, esse não é o gabarito. Não é letra C. O gabarito é letra D, ó. Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois eles também são sujeitos às doenças causadas pelo tabagismo. Tô, né? Agora, vou te falar uma parada muito, muito importante. Vou te dar uma sugestão de um vídeo de literatura que é muito simples. Vou te mostrar que a gente tem 20 e poucos estilos literários, mas apenas alguns deles caem. Vou sugerir agora nesse vídeo aqui, ó. Toca nesse vídeo que tá aparecendo do lado da minha tela e continua assistindo porque vai facilitar muito a tua vida.